Um acidente grave envolvendo uma caminhonete branca e um caminhão foi registrado na saída de São Miguel do Guaporé. Um incidente ocorreu por volta das 10 horas da noite e mobilizou equipes de resgate e autoridades locais. O condutor da caminhonete que transportava quatro pessoas aparentava estar sob efeito de álcool. O grupo retornava de uma celebração quando o condutor teria realizado uma manobra arriscada na pista, levando a colisão como caminhão. Apesar da gravidade do acidente, nenhum dos ocupantes da caminhonete ficou seriamente ferido. Apenas o condutor sofreu uma fratura na perna e precisou ser transferido para uma unidade hospitalar em Cacual para receber atendimento especializado. Os outros ocupantes do veículo foram dispensados após uma avaliação médica e não correm risco de vida. O motorista do caminhão que estava sozinho no veículo sofreu apenas escoriações leves e foi atendido no local. As autoridades já iniciaram as investigações para determinar as causas exatas do acidente, com foco no possível consumo de álcool pelo condutor da caminhonete.